Turminha, faz moleque ousado Turminha dos promissores, só os menor devastador Os moleque valem ouro, ouro lembra campeão Campeão lembra vencer e brilha na seleção Vini é descomunal, ele é um bom menino Um monstro magrelo, que sai pedalando E quer ser um rei lá em Madrid Paqueta é craque, é fera, dança e remexe a costela E o Pedro é tão bom que apela, mexe o queixo de trivela Neres tem pincel nas pernas, pinta seus lances com aquarela Pedrinho é o craque de taquera, tem estrela nas canelas Turminha dos promissores, só valor, só valor Turminha dos promissores, só valor, só valor Turminha dos promissores, só os menor devastador Os moleque valem ouro, ouro lembra campeão Campeão lembra vencer e brilha na seleção Tem um matador brutal, é avião doidinho Mas não é quero, quero, é o homem pombo E chale-se é o deus dos passarinhos O Paulinho é craque, é fera, voa mais que uma asa delta Rodrigo é o mais novo da galera Mas deita e faz a festa Malcão de brilha, atropela com seu cabelinho na régua E o Arthur não joga, ele estrela O campo é passarela Turminha dos promissores, só valor, só valor Turminha dos promissores, só valor, só valor E aí família, essa é hit, hein? Só os menor devastador, só os bicho Dá like se você gostou e comenta aí quem que faltou